Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui no canal hoje eu vou ensinar como navegar no modo anônimo no navegador Mozilla Firefox o nome só é diferente, chama janela privativa e para acessar isso você vai aqui no Firefox, vai abrir ele vem aqui no canto superior direito, nesses três pauzinhos clica e vem aqui em nova janela privativa é bem parecida com a navegação anônima do Chrome o que ele mostra aqui, quando navega em uma janela privativa Firefox não salva, páginas visitadas, pesquisa, cookies, arquivos temporários mas favoritos downloads ele salva normalmente só queria deixar uma dica aí para vocês de como navegar anonimamente no Mozilla Firefox certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa um like, um joinha, um curtir se são novos aqui e querem se inscrever no canal vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera valeu, muito obrigado e até mais